O chefe de meio ambiente pediu do seu, a arborização e a volta das margaridas, esses foram os pedidos feitos pela vereadora aqui na Câmara? Com certeza, voltam as meninas que estão a varrer a rua, então elas estão de novo, então eu peço o prefeito que está olhando para a avenida, que é devido às árvores, é muito grande, então suja muito com folhas, então voltou essas meninas que uma, duas vezes na semana estão mandando limpar a avenida para a gente. Quais foram os outros pedidos seus também hoje? O outro foi a indicação que eu fiz, foi a do chefe de meio ambiente, porque as pessoas estão sendo muito procuradas para cortar árvores, assim, que estão estorbando em casa, estão perigosos, então sem o chefe analisar não tem como você cortar uma árvore, então eu peço ao prefeito que está nominando esse chefe, que não está tendo chefe. Sobre a arborização também foi um pedido seu? Ah, foi, com certeza, em frente ao Geraldo Villé ali tem várias árvores que morreu, então só cortou, está só os tocos. Então eu peço ao prefeito que está olhando lá, plantando essas árvores, que é muito bom para a nossa cidade.